Então, o que eu falo, se eu pudesse deixar dicas para vocês, se vocês querem prestar um exame de mestrado, quais são as dicas que eu daria para vocês? Anotem aí, peguem papel e caneta, que isso é super importante. Primeiro, vocês precisam definir uma área que vocês desejam fazer esse mestrado. Isso é importante. Qual é a área que você quer? Uma vez que você definiu a sua área, você precisa verificar quais são as universidades que oferecem, quais são as opções que você tem para estar realizando esse mestrado. E aí, você precisa acessar os editais e verificar quais são as exigências para esse programa. Se é prova escrita, se é projeto, quais são as exigências. E isso, pessoal, quanto antes vocês tiverem acesso a isso, melhor. Se você for cobrado por uma prova de conteúdos de química, se você tiver que fazer uma prova técnica ali, eu recomendo, acesse a bibliografia e acesse as provas antigas. Quando eu comecei a estudar, eu fazia resumo dos conteúdos, então eu peguei o edital e eu comecei a fazer resumos escritos dos conteúdos. E depois que eu estudei todos os conteúdos de uma forma isolada, eu peguei as provas e comecei a tentar resolver as questões. Então, isso também é importante, porque pegar as provas antigas vai fazer com que você sinta o grau de dificuldade que está em resolver essas questões. Então, isso também é um ponto que eu considero importante. Acessem as provas antigas, resolvam as questões. Eu lembro que eu conversei na época com alguns professores, antes de ingressar no mestrado, entrei no site da universidade e conversei com alguns professores a respeito de orientação. Enfim, quando eu defini uma pessoa para me orientar, essa pessoa me aconselhou assim, falou, olha Simone, faça a prova. Se você não for aprovada, eu recomendo algumas disciplinas aqui na instituição, na universidade, que você curse como uma aluna ouvinte para te dar embasamento para estar fazendo a prova. Então, isso pessoal, também é uma opção, eu não cheguei a fazer isso, mas muitas pessoas fazem e eu acho super interessante. Você pode cursar algumas disciplinas, como ouvinte, e é claro, conversa com o professor, vê se ele te autoriza a participar da disciplina, porque essa disciplina pode te dar embasamento para você estar realizando o exame de ingresso. Então, as dicas que eu daria, verifica o edital, o que está sendo cobrado, isso é super importante, e começa a se preparar desde já. Se o seu programa exige um projeto para você ingressar, alguns programas selecionam, né, por meio de um projeto de pesquisa. Você precisa apresentar um projeto de pesquisa. Se essa for a situação, eu recomendo que você já procure um orientador, converse com o seu orientador, e defina já uma linha de pesquisa, né, no caso você seja aprovado, a linha de pesquisa que você iria seguir. E já faça o pré, esse pré-projeto, esse projeto, em cima do que você realmente vai trabalhar durante esse mestrado, tá? Isso vai me ajudar muito. Se eu pudesse resumir para vocês, em algumas palavras, o que eu acredito que me fez ser aprovada, num primeiro momento, né, sem ter que fazer essas provas outras vezes, tá? E num lugar que é considerado, né, extremamente seletivo e difícil, eu diria para vocês, eu resumiria em duas palavras. Clareza, ter clareza do que eu realmente queria, né, ter certeza do que eu realmente queria. E protagonismo, eu sabia o que eu queria e eu fui atrás do que eu precisava para isso. E eu comecei a ter essa postura, né, desde o momento que eu estava na graduação. Foi fácil? Não foi fácil. Momento algum foi fácil, tá? Eu lembro que no dia do exame, estava chovendo muito em São Paulo, né, a prova foi em fevereiro, tá? Se eu não me engano, essa prova começava, assim, por volta da 1, 2 horas da tarde. E estava chovendo muito em São Paulo. Quem mora em São Paulo entende o que eu estou falando. A gente tem sérios problemas no verão, né? Choveu, a cidade alaga, ela fica intransitável. E eu moro, né, a região aqui que eu moro em São Paulo, praticamente está no lado oposto da Universidade de São Paulo. Então, eu tenho que atravessar toda a cidade de São Paulo, né, para chegar na USP. Eu estou no lado oposto, né, em relação à USP. Então, eu atravesso toda a cidade de São Paulo. Então, a gente sabe o quanto é difícil aqui, em termos de transporte público, em dia de chuva tudo para. E eu lembro que estava tudo lento na cidade. Ônibus, metrô, tudo devagar por conta da chuva. E começou a se passar pela minha cabeça a possibilidade de eu não conseguir chegar no horário da prova por conta da chuva, né? Então, eu cheguei no dia de fazer essa prova já, assim, estressada, agoniada, né? Com medo de perder a prova, né? Eu cheguei correndo em cima da hora, enfim, toda aquela situação estressante. E eu lembro que no primeiro, né, no primeiro período para fazer essa prova, acho que a gente tinha uma hora inicialmente, que você não podia sair da sala de prova, nem para ir ao banheiro, né? Se eu não me engano, ela era na primeira hora. Você entrava, então, se você quisesse ao banheiro, tomar água, alguma coisa, e não podia sair, não podia se ausentar nessa primeira uma hora. E eu lembro que nesse primeiro momento, eu li aquela prova, eu não entendi absolutamente nada, né? E eu não conseguia fazer aquela prova, né? Por conta desse nervosismo. Era chuva, cheguei atrasada por conta da chuva e tudo mais. E eu lembro que até esse momento a minha prova estava em branco. E deu o horário, né? Deu o tempo mínimo lá de permanência. E eu lembro que eu pedi autorização para ir até o banheiro. E aí eu fui ao banheiro, tomei uma água, respirei fundo. E eu comecei a ter clareza das coisas, né? É interessante porque quando a gente fica nervoso, naturalmente a gente libera cortisol. Já expliquei isso em aulas aí passadas, né? A gente libera cortisol e esse cortisol causa brancos de memória. E eu estava exatamente nessa situação, né? Nessa primeira hora, eu não consegui responder uma questão da prova. Uma questão, nada. E eu totalmente ali nervosa. E eu lembro que depois que eu fui ao banheiro, que eu tomei uma água, respirei fundo. Eu comecei, eu voltei. E eu comecei a escrever, escrever, escrever. Eu comecei a perceber que eu sabia responder o que estava ali, né? E, enfim, não deu tempo de fazer uma prova tão caprichada quanto eu gostaria de rever, né? Porque praticamente eu perdi uma hora ali sem conseguir fazer nada. Mas é interessante também quanto que as questões emocionais, elas refletem também no nosso desempenho, né? Então, esse é um outro conselho que eu daria pra vocês. Não se preocupem apenas com o se preparar para o exame. O se preparar para o exame é extremamente importante, né? Você precisa estudar, você precisa se preparar. Mas não é só isso. Não adianta você se preparar e chegar no dia do exame, ficar nervoso, ficar estressado. No dia do exame, você precisa estar bem. E por que eu preciso estar bem? Porque se eu não estiver bem, se eu ficar estressado, se eu ficar ansioso, se eu produzir cortisol, eu tenho brancos de memória. E aí, não adianta nada ter estudado. Não adianta nada ter se preparado. Faz sentido isso, pessoal? Quantas pessoas que vocês conhecem, que nem são tão bons alunos assim, mas que às vezes se saem bem quando tem uma prova. Por quê? Porque quando você tem controle emocional dessa situação, você consegue dar o seu melhor. Você consegue mostrar o quanto você sabe. Se você não tem controle emocional dessa situação, o que vai acontecer é, por mais que você tenha domínio do conteúdo, por mais que você saiba tudo, se você ficar nervoso, ficar ansioso, você esquece esse conteúdo. Quantas vezes vocês já não fizeram prova, e aí, de repente, não lembra, aí termina a prova, poxa, por que eu não escrevi isso? Por que eu não respondi aquilo? É muito comum isso acontecer. Então, uma outra recomendação que eu diria pra vocês é, a gente precisa começar a cuidar das questões emocionais. A pessoa que vai ser aprovada, não é a que sabe mais. A pessoa que é aprovada, em primeiro lugar, é aquela que consegue gerenciar melhor as emoções. É aquela pessoa que vai estar bem, emocionalmente falando, no dia da prova. Dentre essas que estão bem, aí sim você pode considerar que aquela que talvez vai ter um desempenho melhor, é até aquela que sabe mais. mas dentre essas que sabe gerenciar as suas emoções. O gerenciamento das emoções é fundamental para que você tenha um bom desempenho, para que você tenha uma aprovação. Excesso de cortisol, pessoal, atinge regiões do nosso cérebro que são ricos em receptores de cortisol. E isso faz com que você não consiga acessar as suas memórias. Por isso, uma pessoa que nem é tão bom assim, ela tendo esse equilíbrio, ela consegue se sair bem, porque ela consegue utilizar aquilo que ela sabe. Então, as questões emocionais, eu considero até mais importantes do que as questões técnicas. Porque se você tem pouco conhecimento técnico, mas tem um equilíbrio emocional, você consegue mostrar o pouco que você sabe. Se você não tem equilíbrio emocional, mas você é muito bom tecnicamente, você não consegue mostrar o quanto você sabe na prova. Tá?